1984, George Warwell, capítulo 2 Ao colocar a mão na maçaneta, Winston viu que tinha deixado o diário aberto sobre a mesa. Abaixo, grande irmão, estava escrito nele tudo, em letras grandes quase o suficiente para serem lidas desde o lado oposto da sala. Foi uma atitude estúpida demais, porém ele percebeu, mesmo em pânico, que não quisera borrar o papel creme fechando o caderno enquanto a tinta estava úmida. Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente sentiu o calor do alívio. Uma mulher pálida, de aparência abatida, cabelo ralo e rosto enrugado, estava parada do lado de fora. Ah, camarada! Ela começou com uma voz triste, meio chorosa. Eu achei mesmo que tinha ouvido você entrar. Acho que poderia vir dar uma espiada na nossa pia da cozinha? Está entupida aí. Era a senhora Parsons, a esposa de um vizinho do mesmo andar. A palavra senhora era um tanto reprovada pelo partido. Presumia-se que todos se tratassem por camarada. Mas, com algumas mulheres, acaba-se usando por instinto. Tratava-se de uma mulher por volta dos 30 anos, mas que aparentava bem mais. Tinha-se a impressão de haver poeira nos vincos de seu rosto. Winston a acompanhou pelo corredor. Esses serviços amadores de concerto eram uma irritação quase diária. As mansões Vitória constituíam-se de apartamentos velhos, construídos nos anos 1930, ou por essa época, e estavam caindo aos pedaços. Lascas de gesso se desprendiam constantemente dos tetos e das paredes. E encanamento estourava sempre que congelava. O telhado pingava quando havia neve. E o sistema de aquecimento geralmente funcionava pela metade. Isso quando não era cortado por motivos econômicos. Concertos, excetuando-se os que você pudesse fazer por conta própria, precisavam ser sancionados por comitês distantes, capazes de atrasar até o concerto de uma janela por dois anos. Só chamei porque o Tom não está em casa, disse a senhora Parsons. O apartamento dos Parsons era maior do que o de Winston, e sombrio de um jeito diferente. Tudo tinha uma aparência combalida, pisoteada, como se o lugar estivesse acabado de ser visitado por algum animal grande e violento. Idumentária esportiva, tacos de hóquei, luvas de boxe, uma bola de futebol estourada, um par de calções suados e virados do avesso. Se espalhava por todo o piso. E sobre a mesa havia uma pilha de louça suja e um livro de exercícios, com orelhas nas páginas. Nas paredes, bandeiras escarlate da Liga Jovem e dos Espiões, e um grande cartaz do grande irmão. Pairava o cheiro habitual de repolho cozido comum ao edifício todo, mas atravessado por um fedor mais intenso de suor. Podia-se saber na primeira farejada, embora fosse difícil dizer como, que se tratava do cheiro de uma pessoa ausente naquele momento. Em outro cômodo, alguém com um pente e um pedaço de papel higiênico tentava manter a sintonia da música militar ainda emitida pela teletela. — São as crianças — disse a senhora Parsons, lançando um olhar um tanto apreensivo para a porta. Elas ainda não saíram hoje. E é claro. — A mulher tinha o costume de interromper as frases pela metade. A pia da cozinha estava cheia quase até a borda de uma água verde imunda, que fedia até mais do que repolho. Winston se ajoelhou e examinou a junção do cano em ângulo. Detestava usar as mãos e se curvar. Coisas que sempre o faziam tossir. A senhora Parsons observava, sem poder ajudar. — Claro que se o Tom estivesse em casa, ele daria um jeito num instante — ela disse. Ele adora essas coisas. O Tom é ótimo nessas tarefas. Tom Parsons era colega de um Winston no Ministério da Verdade. Homem gordo, mas ativo. De uma burrice paralisante. Uma massa de entusiasmos imbecis. Um daqueles trabalhadores devotados e absolutamente não questionadores dos quais, mais até do que a polícia do pensamento, dependia a estabilidade do partido. Aos 35 anos e muito contra a sua vontade, tinha acabado de ser expulso da Liga Jovem. E antes de se formar nessa Liga, conseguira ficar nos espiões por um ano além da idade estabelecida no Estatuto. No Ministério, trabalhava em um posto subordinado para o qual a inteligência não era requisito. Porém, era figura de destaque no Comitê de Esportes e em todos os outros envolvidos com a organização de caminhadas, demonstrações espontâneas, campanhas de poupança e atividades voluntárias em geral. Parsons comentava com orgulho discreto entre baforadas no cachimbo, que havia marcado presença no centro comunitário todas as noites dos últimos quatro anos. Um cheiro avassalador de suor. Uma espécie de testemunho inconsciente da exaustão de sua vida. Seguia-o por onde fosse e permanecia no ar depois que ele partia. — A senhora tem uma chave inglesa? — indagou Winston, lutando com a porca da junção. — Uma chave inglesa? — repetiu a senhora Parsons, tornando-se imediatamente sem energia. — Eu não sei, não tenho certeza. Quem sabe as crianças... Houve um som pesado de passos e outra descarga no pente enquanto as crianças invadiam a sala de estar. A senhora Parsons trouxe a chave inglesa. Winston deixou sair a água e, enjoado, removeu o coágulo de cabelo humano que tinha entupido o cano. Limpou os dedos o melhor que pôde na água fria da torneira e voltou para a sala. — Mãos para cima! — gritou uma voz selvagem. Um menino bonito de nove anos e aparência durona havia surgido de trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo. Enquanto a irmã menor, cerca de dois anos mais nova, fazia o mesmo gesto com um pedaço de madeira. Ambos vestiam as bermudas azuis, camisas cinzas e os lenços vermelhos que eram o uniforme dos espiões. Winston levantou as mãos acima da cabeça, sentindo-se desconfortável, pois o comportamento do menino, muito rancoroso, indicava que aquilo não era absolutamente uma brincadeira. — Você é um traidor! — o menino gritou. — Você é um criminoso do pensamento. — Você é um espião eurasiano. Vou atirar em você. Vou vaporizar você. Vou mandar você para as minas de sal. De repente, as duas crianças começaram a pular em volta de um Winston, gritando. — Traidor! — e criminoso do pensamento. A menina imitando o irmão em todos os movimentos. De certa forma, era um pouco assustador, como as brincadeiras dos filhotes de tigre que logo crescem e se tornam devoradores de homens. Havia uma espécie de ferocidade calculista nos olhos do menino. Um desejo muito evidente de bater no visitante ou chutá-lo. E uma consciência de ser quase grande o suficiente para fazê-lo. — Ainda bem que ele não está segurando uma pistola de verdade — pensou Winston. — Os olhos tensos da senhora Parsons iam e voltavam de Winston para as crianças. Na luz mais forte da sala de estar, ele confirmou que, de fato, havia poeira nos vincos do rosto dela. — Esses dois estão muito agitados — ela falou. — Eles se decepcionaram por não poder assistir ao enforcamento. — Foi isso. Estou muito ocupada para levá-los. E Tom não vai voltar do trabalho a tempo. — Por que não podemos ver o enforcamento? — rugiu o menino em voz alta. — Queremos ver o enforcamento! — queremos ver o enforcamento! — cantou a menininha, ainda saltitando ao redor. Winston se lembrou de que alguns prisioneiros eurasianos, condenados por crimes de guerra, seriam enforcados no parque à noite. — Isso acontecia cerca de uma vez por mês, e era um espetáculo popular. Crianças sempre exigiam ser levadas para assistir. Ele se despediu da senhora Parsons e foi para a porta. Mas ainda não tinha dado seis passos no corredor quando algo o atingiu na nuca, provocando uma explosão agonizante de dor. Era como se fosse espetado por um cabo em brasa. Girou-se bem a tempo de ver a senhora Parsons arrastar o filho de volta para a porta, enquanto o menino guardava uma catapulta no bolso. — Goldstein! — berrou o menino enquanto a porta se fechava. No entanto, o que mais espantou Winston foi o olhar de medo impotente no rosto cinzento da mulher. De volta ao apartamento, ele passou rápido em frente à teletela e se sentou à mesa de novo. Ainda esfregando a nuca, a música tinha parado. Em seu lugar, uma voz militar entrecortada lia, com uma espécie de deleite brutal, uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante, que tinha acabado de ancorar entre a Islândia e as ilhas Faroé. Com aqueles filhos, Winston pensou, aquela mulher infeliz devia levar uma vida de terror. Mais um ano, dois anos, e eles a observariam dia e noite, buscando indícios de inortodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis naqueles dias. E o pior de tudo, por meio de organizações como os espiões, eram sistematicamente transformadas em pequenos selvagens incontroláveis. E mesmo assim, isso não despertava nelas a menor tendência para se rebelar contra a disciplina do partido. Ao contrário, amavam o partido, e tudo relacionado a ele. As músicas, as procissões, as bandeiras, as caminhadas, as perfurações com rifles de mentirinha, o brado de lemas, a adoração ao grande irmão. Tudo se tornava uma espécie de brincadeira gloriosa para elas. A ferocidade que sentiam era direcionada para fora, contra os inimigos do Estado, contra estrangeiros, traidores, sabotadores e criminosos do pensamento. Era quase normal que pessoas acima de 30 anos tivessem medo dos próprios filhos. E com razão, pois mal se passava uma semana sem que o Times trouxesse um parágrafo descrevendo como um pequeno espião furtivo, geralmente chamado herói infantil, entre aspas. Tinha entre ouvido algum comentário comprometedor e denunciado os pais à polícia do pensamento. A ardência provocada pela bala da catapulta passara. Winston pegou a pena, desanimado, pensando se teria mais alguma coisa para escrever no diário. De repente, começou a pensar em O'Brien de novo. Muito tempo antes. Quanto? Há uns sete anos. Ele sonharia estar andando em um quarto escuro como Breu. E alguém sentado a seu lado havia falado enquanto ele passava. Abre aspas. Nós vamos nos encontrar em um lugar onde não há escuridão. Fecha aspas. Aquilo foi dito com muita tranquilidade. Quase casualmente. Era uma afirmação, não uma ordem. Ele continuou andando. O interessante foi que naquela hora, no sonho, as palavras não haviam causado grande impacto. Só mais tarde, aos poucos, elas pareceram adquirir significado. Winston não conseguia se lembrar se vira O'Brien pela primeira vez, antes ou depois do sonho. Nem da primeira vez que identificara a voz como sendo de O'Brien. Não importa como fosse, a identificação existia. Era de O'Brien a voz que ouvira na escuridão. Não conseguia ter certeza, mesmo depois do brilho nos olhos, naquela manhã. Impossível confirmar se O'Brien era amigo ou inimigo. Também não parecia ter grande importância. Havia um vínculo de compreensão entre eles, mais importante do que afeto ou partidarismo. Abre aspas. Ele disse Winston não sabia o que significava, apenas que de uma forma ou de outra iria se realizar. A voz da teletela parou. Um toque de trombeta, límpido e bonito, cortou o ar estagnado. A voz continuou lancinante. Atenção. Sua atenção, por favor. Acabam de chegar notícias do front de Malabar. Nossas forças no sul da Índia conquistaram uma vitória gloriosa. Posso dizer que a ação que agora reportamos poderá levar a guerra, em um horizonte visível, a seu fim. Eis as notícias. Más notícias a caminho, pensou Winston. E conforme previsto na sequência de uma descrição sangrenta sobre o aniquilamento de um exército da Eurásia, com imagens chocantes dos mortos e prisioneiros, anunciaram que a partir da semana seguinte, a ração de chocolate seria reduzida de 30 gramas para 20. Winston arrotou de novo. O efeito do gin estava passando, deixando uma sensação de vazio. A teletela, talvez para celebrar a vitória ou desviar a lembrança do chocolate perdido, começou a tocar, abre aspas, Winston deveria ficar em posição de sentido, entretanto, em sua atual posição, estava invisível para a teletela. Oceania, esta é para você, deu lugar a uma música mais ligeira. Winston andou até a janela, mantendo-se de costas para a teletela. O dia continuava frio e claro. Em algum lugar ao longe, uma bomba explodiu com um bramido lento, reverberante. Cerca de 20 ou 30 delas caíam sobre Londres atualmente. Mais abaixo na rua, o vento balançava o rasgo do cartaz de um lado para outro, escondendo e exibindo a palavra Soussin. Soussin. Os princípios sagrados do Soussin. Novo idioma. Duplo pensar. A mutabilidade do passado. Winston sentiu como se estivesse vagando nas florestas do fundo do mar. Perdido em um mundo monstruoso em que ele próprio era o monstro. Encontrava-se sozinho. O passado estava morto. O futuro era inimaginável. Que certeza teria de que uma única criatura humana viva estava ao seu lado? E como saber que o domínio do partido não duraria para sempre? Como resposta, os três lemas na fachada branca do Ministério da Verdade voltaram à sua mente. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Ele tirou uma moeda de vinte e cinco centavos do bolso. Ali também, em tipologia minúscula e nítida, estavam inscritos os mesmos lemas. E na face oposta da moeda, a cabeça do grande irmão. Até em uma moeda os olhos o perseguiam. Em moedas, em selos, em capas de livros, em bandeiras, em cartazes e em maços de cigarros. Em todo lugar. Sempre os olhos vigiando e a voz envolvendo você. Dormindo ou acordado. Trabalhando ou comendo. Dentro ou fora de casa. No banho ou na cama. Sem escapatório. Nada lhe pertencia. A não ser os poucos centímetros cúbicos dentro do crânio. O sol foi baixando. E a miríade de janelas do Ministério da Verdade, sem refletir a luz solar, parecia sombria como as seteiras de uma fortaleza. Seu coração apertou-se diante da enorme forma piramidal. Era forte demais. Não poderia ser derrubada. Mil bombas não a destruiriam. Ele questionou de novo para quem estava escrevendo o diário. Para o futuro. Para o passado. Para uma época que poderia ser imaginária. E a sua frente se estendia não a morte. Mas a aniquilação. O diário seria reduzido a cinzas. E ele a vapor. Só a polícia do pensamento leria o que escrevesse antes de o varrerem da existência. E da memória. Como fazer um apelo ao futuro quando nenhum traço de você, nem mesmo uma palavra anônima rabiscada em um pedaço de papel, poderia sobreviver fisicamente? A teletela bateu às 14 horas. Ele precisava sair em 10 minutos. Deveria estar de volta ao trabalho antes das 14h30. Curiosamente, o soar das horas pareceu devolver-lhe o ânimo. Ele era um fantasma solitário, expressando uma verdade que ninguém jamais ouviria. Mas, enquanto a expressasse, de algum modo obscuro, a continuidade não seria interrompida. Não era se fazendo ouvir, e sim permanecendo lúcido, que você levava adiante a herança humana. Ele voltou à mesa, mergulhou apenas na tinta e escreveu. Para uma época em que a verdade exista e o feito não possa ser desfeito. Da época da uniformidade, da época da solidão, da época do grande irmão, da época do duplo pensar, saudações. Já estava morto, refletiu. Parecia-lhe que, só naquele instante, quando passara a ser capaz de formular pensamentos, havia dado o passo decisivo. As consequências de cada ato estavam embutidas no ato em si. Então escreveu Pensamento crime Não inclui a morte Pensamento crime é a morte Uma vez que se reconhecia como um homem morto, era urgente permanecer vivo o tanto quanto possível. Dois dedos de sua mão direita estavam manchados de tinta. Era exatamente o tipo de detalhe que poderia trair você. Algum fanático intrometido do ministério, uma mulher provavelmente, alguém como a mulher baixinha de cabelo cor de areia, ou a de cabelo preto do departamento de ficção. Poderia começar a perguntar por que ele tinha andado escrevendo durante o intervalo do almoço, e por que teria usado uma pena, e o que teria escrito, e então fazer uma insinuação no momento adequado. Por que ele tinha andado na extremidade da página, era óbvio demais. Com a ponta do dedo, ele recolheu um grão de poeira identificável e esbranquiçado, e o posicionou no canto da capa, de onde certamente se deslocaria se o caderno fosse mexido. Com a ponta do dedo, ele recolheu um grão de poeira e esbranquiçado, e o que ele tinha andado por 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 um traseiro. Vamos lá.